Bebê? Sim? Bebê sim? Bebê tem? Bebê tem? Andando, andando Olhe bem para mim Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Tô dentro! Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos tentar novos passos! Sim, sim! Tô dentro! Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos brincar de trem Tchutchu! Tchutchu! Andando, andando Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Agora vamos parar Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Agora mais rápido Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Agora vamos parar Agora vamos parar Som de animais Escutem O que vocês ouvem? Quá, quá Quá, quá Quá, quá Tururudu, du Mu, mu Mu, mu Mu, mu Tururudu, du Oink, oink Oink, oink Oink, oink Tururudu, du Som de animais Vamos adivinhar Um pato na fazenda faz Quá, quá, quá Uma vaca na fazenda faz Mu, mu Um porco na fazenda faz Oink, oink, oink Quá, mu, mu, oink Quá, mu, mu, oink Oink, oink, oink Tuurudu, du Esquac, esquac Esquac, esquac Esquac, esquac Tuurudu, du Vamos adivinhar Um leão na selva faz Um papagaio na selva faz Um macaco na selva faz Muito bem! Que animais vocês escutam à noite? Tis, tis, tururudu, aú, 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 tururudu, aú, tururudu, sons de animais Vamos adivinhar? Yeah! Uma coruja na noite faz Uma cobra na noite faz Tis, tis, tis Um lobo na noite faz Aú! U, tss, aú! U, tss, aú! Canção dos Números Vamos brincar com os números Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Números, números Lá, 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 lá Contar é divertido Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Números, números Lá, 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 lá Contar é divertido Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Números, números, lá, 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 lá Contar é divertido Um, dois, três, lá, 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 quatro, cinco, seis Lá, 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 sete, oito, nove Lá, 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 ó Roar, dez Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Números, números, lá, 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 lá Contar é divertido Um, dois, três, lá, 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 quatro, cinco, seis Lá, 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 sete, oito, nove Lá, 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 e dez Canção de Bom Dia Bom 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 Bom, 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 bom dia. É um belo dia. Acorda, pai! Acorda! Bom dia! Bom dia! Acorda, mãe! Acorda! Bom dia! Bom dia! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Acorde, 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 irmã! Bom, 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 bom dia! É um belo dia! Acorda! Acorda! Me deixa dormir! Vamos brincar juntos! Bom, 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 bom! Bom dia! Bom, 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 bom! Bom dia! Bom, 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 bom dia! Acorde, 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 irmã! Bom, 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 bom dia! Bom dia! É um belo dia! Acorda! Acorda! Vamos brincar juntos! Tá legal! Bom, 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 bom dia! Bom, bom, bom dia! Bom dia! Bom, 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 bom dia! Bom, 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 bom dia! Digo lá para todos! Bom, 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 bom dia! É um belo dia! Canção da Família Mamãe! Mamãe! Onde está? Mamãe! Mamãe! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Papai! Papai! Onde está? Papai! Papai! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Irmã! Irmã! Onde está? Irmã! Irmã! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Irmã! Irmã! Onde está? Irmã! Irmã! Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Como vai você? Bebê! Onde está? Encontramos todo mundo! Mas... Bebê! Onde está? Bebê! 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 Onde está? Estou aqui! Estou aqui! Estou aqui! Como vocês estão? Estou aqui! Somos uma família! Somos uma família Lá! 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 uci! Copro Armados Matheus Andando, andando Olhe bem para mim Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Tô dentro! Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos tentar novos passos! Sim, sim! Tô dentro! Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Agora vamos parar Vamos brincar de trem Tchu-tchu! Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Correndo, correndo Correndo, correndo Agora vamos parar Agora vamos parar Ponta do pé, ponta do pé Ponta do pé, ponta do pé Pula, pula, pula Pula, pula, pula Saltando, saltando Saltando, saltando Agora vamos parar Agora vamos parar Agora mais rápido Andando, andando Andando, andando Pula de um pé só Pula de um pé só Correndo, correndo Correndo, correndo Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Agora vamos parar Agora vamos parar Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim Sim, sim Sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Estava limpando o chão E escorreguei, caí Fiz um dodói No meu nariz Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado mamãe Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? O que aconteceu? Eu estava arrumando os livros Tropecei, caí Fiz um dodói No meu queixo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigado papai Ai, ai, ao, ao Pode me ajudar Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Pode cuidar do meu dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu organizava os brinquedos E eu caí Fiz um dodói E no meu cotovelo Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Obrigada mamãe Ai, ai, ao, ao Podem me ajudar? Sim, sim, sim Ai, ai, ao, ao Podem cuidar do meu dodói Sim, sim, sim O que aconteceu? Eu estava limpando o banheiro E machuquei o dedo Fiz um dodói No meu dedão Vou, 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 vou Vou dar um beijinho Você vai ficar bem Ah, obrigada Crianças Vai embora, chuva Está nublado hoje Eu quero sair e brincar Mas vai chover Vão embora, nuvem de chuva Vão embora, nuvem de chuva Vão embora, nuvem de chuva Vão embora Nós vamos nos divertir Vão, vão, vão embora Hoje é dia de se divertir Vão embora, vão embora Vão embora, vão embora Vão embora, vão embora Vão embora pra diversão Vão embora, fantasma feio Vão embora, fantasma feio Vão embora, fantasma feio Vá embora, vá embora, vá embora Vá embora, vá embora, vá embora Pra diversão! Tcharam! Ainda está chovendo! Então vamos brincar dentro de casa! Vá embora, dinossauro! Vá embora, dinossauro! Vá embora, dinossauro! Vá embora! Nós vamos nos divertir! Vá, vá, vá embora Hoje é dia de se divertir! Vá embora, vá embora, vá embora Vá embora, vá embora, vá embora Pra diversão! Vão tubarões Assustadores Vão tubarões Vão embora, nós vamos nos divertir! Vão, vão, vão embora Hoje é dia de se divertir! Vão embora, vão embora, vão embora Vão embora, vão embora, vão embora Pra diversão! Brincar dentro de casa é divertido! Vão embora, vão embora, vão embora Vão, vão embora, vão embora Vão, embora, vão embora Vão, embora, vão embora Pra diversão! É! Canção do Simpapai Bebê, 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 cadê você? Hmm... Bebê, bebê Sim, papai Comendo doces Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ah, ah, ah Bebê? Bebê? Cadê você? Bebê, bebê Sim, mamãe Comendo biscoitos Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Bebê, bebê Bebê, bebê Cadê você? Hmm... Bebê, bebê Sim, papai Tomando sorvete Não, papai Não, papai Não, papai Está mentindo Não, papai Abra a boca Ah, ah, ah Bebê, bebê Bebê, bebê Cadê você? Hmm... Bebê, bebê Sim, mamãe Comendo chocolate Não, mamãe Está mentindo Não, mamãe Abra a boca Ah, ah, ah Saúde Mãe Pai O que estão fazendo? Mãe Pai Hmm... Hmm... Tomando suco Hmm... Hmm... Estão mentindo Hmm... Hmm... Abram as bocas Não mentam Esquida Marim Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Esquida Marim Te amo Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Te amo Te amo De manhã E de tarde Também Te amo De noite Quando a lua vem Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Esquida Marim Cadim, cadim Esquida Marim Cadu Te amo Esquida Marim Cadu Cadim, cadim Cadu Esquida Marim Cadim, cadim Cadu Te amo Te amo de manhã e de tarde também Te amo de noite quando a lua vem Ah, esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Te amo de manhã E de tarde também Te amo de noite quando a lua vem Ah, esquida marim, cadim, cadim Esquida marim, cadu Te amo Aperte o botão e inscreva-se